24 pessoas ficaram desalojadas depois de um incêndio ter tido lugar num prédio em Arroios, Lisboa, após o rescaldo. Os trabalhos de hoje foram dedicados a ajudar os moradores a recuperarem alguns pertences. O alerta de incêndio foi dado por volta das 9 da noite de segunda-feira. Os esforços dos bombeiros não tardaram em chegar, mas tiveram rapidamente de dominar as dificuldades de acessos ao prédio na rua da Calçada Nova do Colégio, em Arroios. Os cerca de 15 meios dos bombeiros chapadores tiveram de ficar localizados uma rua abaixo do local do incêndio, separados por uma longa escadaria e por ruas muito estreitas, mas ainda assim conseguiram evitar o pior. As chamas não provocaram nenhum ferido, nem se alastraram até ao Hospital de São José, cujo polo das consultas externas está separado apenas por meia dúzia de passos. Por volta da meia-noite de ontem, o fogo foi dominado pelos bombeiros, mas as chamas destruíram a totalidade da cobertura do prédio, deixando-o sem condições para a habitação. Por esse motivo, os 24 moradores viram-se obrigados a abandonar as suas casas com todos os pertences para trás. A maioria das pessoas conseguiu ficar alojada em casas de amigos ou familiares, mas os restantes vão precisar da ajuda da Câmara Municipal de Lisboa. A propósito da situação, Carlos Moedas dirigiu-se ao local depois do incêndio ser extinto e, em declarações aos jornalistas, apelou à calma e garantiu que iriam ser arranjadas soluções para os moradores. O dia de hoje ficou assinalado pelo regresso dos moradores às casas, onde agora entra chuva, com o objetivo de tentarem recuperar os pertences possíveis. À Record TV, os moradores assumem-se completamente desaustos e desolados. Resta agora apurar as causas que desencadearam o incêndio. Legenda por Sônia Ruberti Sabra o alcance Masque a Câmara Municipal de Lisboa um